Quando eu imagino um neto da minha onda Olá! Hoje a gente começa o Clap Momento Sesc Tocantins mostrando a nova logomarca do Sesc que foi lançada na semana passada, no dia 13 de setembro data em que o Sesc comemorou 66 anos O Sesc oferece educação, saúde, lazer e cultura que transforma a vida de milhares de pessoas transformou a minha vida o meu sorriso as nossas férias foi assim que ajudamos o Brasil a mudar para melhor O Sesc também se transforma todos os dias para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós Uma nova marca O Sesc de sempre A logomarca ficou show, né? Bom, e agora? Vamos de esporte! No sábado, dia 22 de setembro acontece em Araguaína a terceira Copa Sesc de Karate Interestilo As competições começam às 9 da manhã no Ginásio Neblina O evento é organizado pelo Sesc Tocantins com apoio da Confederação Brasileira de Karate Interestilos e Secretaria da Juventude e Esporte do Tocantins O papo agora é teatro Entre os dias 21 e 23 de setembro o Teatro Sesc Palmas recebe o espetáculo Dias Difíceis O espetáculo é um tributo à amizade onde dois trambiqueiros, Olívia e Ismênio estão diante da encruzilhada da vida O espetáculo começa sempre às 8 da noite e os ingressos custam 20 reais a inteira 10 reais a meia além de um quilo de alimento não perecível Neste sábado, dia 22 de setembro tem um encontrão no Centro de Atividades do Sesc em Palmas A ideia é promover uma tarde de brincadeiras regionais Os alunos de 2 a 11 anos do Sesc Escola acompanhados de seus pais poderão participar de brincadeiras com a amarelinha, pula-corda, bolas de gude e muito mais E quem gosta de um bom happy hour toda sexta-feira no Tênis Sesc tem um aperitivo sonoro E quem comanda o show do aperitivo sonoro é Ailton e a Beta e convidados No repertório, o bom e velho rock'n'roll dos anos 60, 70 e 80 É a partir das 7 da noite no Tênis Sesc no Jardim Aurini 3 Por hoje é só pessoal O Clap, o Mento Sesc Tocantins fica por aqui Mande sua dica ou sugestão no nosso e-mail ascom.sesc.com.br Até a próxima! Finalização Sesc Uma nova marca O Sesc de sempre Uma nova marca O Sesc de sempre Uma nova marca